Todo líder 360 que sabe delegar, com certeza começou perguntando. Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Delegar, uau! Essa é uma das coisas mais desafiadoras de um líder 360. Delegar e ser entendido. Delegar e sair a coisa certa. Mas pra hoje eu poder delegar com maestria, e eu vou dar uma dica mais próxima do final desse vídeo, eu vou dar uma dica de como delegar e realmente fazer com que a coisa saia certa. Quero fazer uma breve reflexão agora. Pra eu poder saber delegar hoje, eu tenho que ter perguntado. Todo líder 360, ele tem a habilidade de questionar, de perguntar, de tirar, de resolver todos os seus questionamentos. Por quê? Porque na hora de delegar isso faz muita diferença. Por exemplo, quando eu trabalhava junto com a minha família numa loja de material de construção, e eu tinha alguns colaboradores na área de entrega, tinha a área de expedição, recebimento de mercadoria, e sempre a gente trabalhava com dois, três tipos de argamassa e marcas diferentes ainda. Então eram três tipos de argamassa, por exemplo, um argamassa pra uso interno, outro pra uso externo, e outro pra fazer piso sobre piso. E eu tinha duas marcas diferentes. Trabalhava com Votorantim e Quartisolite. Pra eu poder ter esses produtos, tinha que ser armazenado separado por tipo de argamassa e por marca. E pra eu poder saber explicar, muitas vezes eu fui descarregar a argamassa. Colocar, saber como é que blocava, como é que colocava num bloco, como é que eu conseguia armazenar um volume, uma em cima da outra. Tinha que deixar alto do piso, porque isso podia trazer uma umidade. E tudo isso, muitas vezes eu fui pôr a mão na massa, eu fui pôr a mão no produto pra poder saber depois, explicar detalhadamente cada processo, cada passo a passo. Eu sei que hoje você deve conhecer muitas pessoas que são teoricamente muito bons. Tem conhecimento teórico abundante. E eu sei que às vezes você tromba com isso. Porque às vezes você tem o conhecimento prático, você vivenciou cada passo dessa etapa. E porque ele tem um conhecimento teórico, tem um diploma, de repente ele tá hoje te liderando. E ele não sabe exatamente fazer. E se você sair da equipe dele, talvez ele não tenha o resultado que tem hoje. Você conhece pessoas assim? Talvez você esteja passando isso. E se tá passando por isso, tudo bem. Que bom que você tá produzindo resultado pra sua equipe. Produza realmente vários resultados. Mantenha-se em evidência. Contribua com a vida do seu líder também. Porque líder não é somente aquele que tem na carteira de trabalho, que está lá na hierarquia, no organograma de uma empresa. Mas o líder verdadeiro é aquele que faz a coisa boa acontecer. Independente disso. Se você tá fazendo isso, parabéns. Isso é mérito seu. Continuando, pra eu poder então delegar e ensinar as pessoas que iriam fazer esse serviço, eu fui fazer muitas vezes. E eu fui conhecer os processos. Por muitas vezes eu fui conhecer indústrias, fui conhecer outras empresas, eu fui conhecer outras lojas de materiais de construção, grandes redes. Recentemente tive o prazer de conhecer um dos organizadores de uma rede que existia em São Paulo, chamado Uemura, hoje é a CIC Construções. E eu fui visitar várias vezes outras empresas em São Paulo pra saber como é que funcionavam os processos. Pra implementar novas coisas. Ou seja, o líder 360, antes dele saber delegar, ele pergunta. Ele é um questionador. Ele é um explorador de possibilidades. Muito bem, pra gente encerrar esse vídeo, então, eu quero dar uma dica pra você. Pra você, então, delegar e ter excelentes resultados com aquilo que você delegou e realmente aquilo que você passou pra outra pessoa, aconteça. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer. Seja objetivo ao delegar as coisas. Mostre pra pessoa aquilo que exatamente você quer. Não fica floreando não. Vai ao ponto. Seja objetivo e claro. Segunda coisa. Cheque o entendimento. E aqui vem o pulo do gato. Na hora de checar o entendimento, eu não sei você, mas eu dou aula e às vezes eu termino um conteúdo no curso de engenharia mecânica, eu dou aula de coaching na engenharia mecânica e eu falo Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? Vocês entenderam o conteúdo? O que eles respondem? Aham, entendemos. Só que se você fala assim, então beleza, vira uma folha aí, vamos fazer um questionário e vocês vão me responder, eu entendi melhor. Oh, e valer nota? Oh, professor, quer ferrar a gente. Então a maioria das pessoas, se você fala assim, entendeu fulano? Ele vai falar, aham, entendi. E você vai virar as costas, vai passar uns 10 minutos, ele não vai entregar o resultado, ele não vai fazer. Delegou, foi claro o objetivo? Segunda coisa, quando você for checar, faça a seguinte pergunta. Me fala o que você entendeu da minha solicitação para ver se eu fui claro o suficiente. A responsabilidade do entendimento do outro é sua, líder 360. Na hora de delegar, cheque perguntando exatamente como eu te falei. Me fala o que você entendeu para ver se eu fui claro o suficiente. E terceira coisa, você dá a validação. Porque pode ser que ele fale assim, ah, de tudo que você me delegou, das três coisas que você me delegou, eu entendi uma, eu entendi duas. E na terceira você vai ver que o entendimento dele não ficou do jeito que você quer. Então você reforça a primeira coisa, a segunda, e na terceira você diz o seguinte, e faça assim, assim, assim nessa terceira coisa. E aí você checa novamente o entendimento dele, assumindo a responsabilidade da clareza, e você coloca ele em ação. Faz sentido isso, líder? Se você gostou da dica de hoje, e se você gostou desse assunto de hoje, deixa seu like. E se você gostou muito, deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo para mim, se você conhece pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Entendeu o que eu falei? Se você quiser ser mais sigiloso no seu comentário, você pode mandar um e-mail que está aqui na descrição desse vídeo, e será uma honra responder o seu e-mail. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!